Chegamos aqui no Ibis Hotel e tem os trampos aqui do Tiochi e também do Garu, olha que irado. E essa aqui vai ser nossa casa hoje e amanhã vai ter grafite, então fica aí Charley. Estamos aqui só um monstro e vamos pintar, que São Paulo ainda é tudo novo. Vai ser irado, hoje vai ser um rolé na CTPM, no metrô de São Paulo. Vamos pintar no metrô, vamos que vamos. Bom dia rapaziada. Ficou da hora o rolê lá. Obrigadão cara. Ficou da hora. E aí meu brother, satisfação. E aí brother, satisfação, easy. Isso é amor? Yo, what's up people man? Ah moleque, grana. Ah moleque, grana tá aqui. Essa é a parte da galera que vai pintar e vai rolar o mural lá dentro. O metrô da Lapa que tá bem aqui. Vamos que vai lá, grava o tiro do metrô, vai! Escola! Os dois que vão ver como que a gente vai fazer, eu vou alocar todo mundo, um em cada espaço. E a partir dali, a hora que eu chegar lá no fim, a gente vai pro lado de lá No final, a gente vai pro lado de lá Então cada um que pegar um lugar, já fica ali Até terminar, fica aqui no banheiro Mas toma muito cuidado, a gente não vai fazer um ponto de isolamento Aqui a galera tá começando a cortar os tapetes pra proteger o chão E aí a galera vai protegendo o chão pra não pintar Porque aqui é um espaço que passa muita gente A gente precisa continuar ali Por aqui já foi escolhido o lugar que eu vou pintar Vai ser bem aqui, do lado do meu mano Odros Que tem uma história muito irada E o vulgo dele é Odros É, surdo de trás pra frente E o cara entende tudo que a gente fala Se comunica muito bem até E pinta demais E eu vou mostrando pra vocês o processo de pintura dele Porque é muito bom O maluco pinta demais E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí É charlinho É pesado É charlinho Acabei de chegar no hotel Já tô morto, esgotadão E tô indo pra casa agora Espero que você tenha gostado do vídeo Compartilha pra rapaziada Se inscreve no canal que é muito importante Ativa o sininho de notificação E aí 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 Obrigado.